A Biblioteca da Floresta Marina Silva chama a atenção não só pelo conteúdo para a pesquisa ambiental, mas também pela variedade e beleza dos espaços destinados ao conhecimento. E mesmo com pouco tempo de funcionamento, o lugar já é muito frequentado. Há menos de um mês em funcionamento, a Biblioteca da Floresta já faz parte da rotina de muitos acrianos. Como estudante Rodrigo de Souza, que frequenta diariamente o espaço para se preparar melhor para o vestibular. Eu gostei muito até pela proximidade da minha casa e também porque é um ambiente muito agradável que me propicia o melhor estudo e compreensão dos assuntos. A Biblioteca da Floresta oferece também exposições para quem visita o local. Nossa Terra é o nome da primeira exposição do espaço. Explicações sobre a formação do universo, animais pré-históricos e biodiversidade da Amazônia são algumas das informações encontradas durante o passeio. Então há a peça de vidro de próstata, mão e núcleo. Salas de leitura de vídeo e espaços ao ar livre compõem o ambiente da Biblioteca. Outra novidade é a sala de pesquisas na internet. Uma boa opção para quem não tem acesso a um computador em casa. É muito importante para a gente, estudantes, que a gente não tem computador em casa, às vezes não tem dinheiro também para pagar uma lan house. A gente vem para cá, também é confortável aqui também, é um ambiente muito legal. A Biblioteca da Floresta conta atualmente com um acervo de 5 mil títulos, entre CDs, DVDs e livros. Um estoque ainda pequeno para atender à demanda, mas que de acordo com o diretor do espaço será ampliado. Nós estamos entrando em contato com várias bibliotecas do Brasil e do exterior, com entidades que geram, que produzem documentos, e estamos solicitando que esses documentos, esses livros, revistas, enfim, documentos produzidos possam ser doados à biblioteca. Além disso, nós vamos iniciar também um trabalho de incorporar ao acervo da Biblioteca da Floresta, acervos particulares, acervos de órgãos públicos e tal, que foram sendo colecionados ao longo dos anos. Mais de 60 pessoas trabalham no local. O horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, é das 8 horas da manhã às 9 horas.